Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Marroça no meu coração. Estou aqui com um monte de caixa, está nascendo o pintinho, então tenho que levar para a gente fazer o nascedouro para eles. Mas hoje eu vim falar para vocês, nossa criação de porquinho da Índia está iniciando. Então eu estou aprendendo, vi alguns vídeos e se você se interessou por esse assunto, já vai deixando seu like, se inscreva, compartilhe, mostre para a família, principalmente crianças, adoram, minha filha gosta bastante. Eu estou indo buscar um porquinho da Índia que eu ganhei, uma pessoa estava doando, um amigo achou pela OLX, sabia que eu estava procurando há muito tempo. Lá em casa já tinha um machinho, mas ele acaba não aparecendo porque estava meu amigo que estava cuidando, né? E para não deixar ele sozinho com o que ele tem em casa. Então eu estou na dúvida ainda. O que a gente vai fazer, aonde que eu vou colocar. Para isso eu pedi a ajuda dos irmãos da Roça. Eu vou botar aqui para vocês o print do canal, ou no comentário, vai ter o canal deles aqui no comentário, tá bom? Peço que vocês vejam o vídeo até o final. Vai ter bastante dica sobre alimentação, sobre como cuidar, sobre como que é a vida dos porquinhos da Índia. Eu acho lindo, né? Existem várias raças, se não me engano, são 13 tipos, né? No país e mais tipos pelo mundo. Então, fica ligadinho nesse vídeo. Eu vou trazer para vocês... Nina, é um pouco tarde, tive que acender o flash. Nossa Nina é fêmea, né? Claro, já tem dois anos. De acordo com o que a moça me passou. Vamos ver ela se ambientar aqui. Aqui é o viveiro, né? De calopsitas. E piriquitos australianos. Que é um local bem amplo, com forrado de areia. Onde que ela vai ter espaço. Aqui é a casinha que eu trouxe. Onde que ela vai ter espaço para poder circular. Vou botar a raçãozinha dela. Que ela vai poder comer também aqui os grãos. Aqui eu fiz uma toca. Para ela se esconder, né? Com a casinha. Deixar ela ficar à vontade e vou botar comidinha aqui. Eu fiz... Coloquei uma casinha de papelão. Raçãozinha. Bem menina. Ela está acostumada com os humanos, mas não está acostumada com os animais. O viveiro, se você ainda não viu, vou deixar aqui no card. Como que a gente fez a construção. Né, Xerife? É ou não é? É, Xerife lindão. Vou deixar aqui no card. A construção, o passo a passo. O menino está aqui, ó. E aí, menina. Vai lá para a toca, vai. Vou deixar ela sozinha por enquanto. Depois eu vou trazer um machinho para você. Saber se você vai se adaptar. Tá, minha filha? Tá bom? Então, agora vocês vão ver a explicação dos meninos e irmãos na roça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo breve. Vou mostrar para vocês agora semanal o acompanhamento da criação. Tá lá a toca da Nina. E é isso, meus amigos. Muito obrigada a todos. Fiquem aí, vejam o vídeo até o final. Fala, galerinha abençoada. Eu sou o Arthur. E eu sou o Gabriel. Nós somos do canal Irmãos na Roça. E hoje nós viemos fazer uma participação especial no canal da nossa amiga Natália. Hoje a gente veio falar sobre o quê? Criação de porquinhos da Índia. Então vamos aprender um pouco agora. Bom, pessoal. Para começar, temos que ressaltar que os porquinhos da Índia são animais que se assustam muito facilmente. Por isso eles precisam de tocas para se esconderem caso fiquem com medo. Bom, pessoal. Diferente do que muitos pensam, os porquinhos da Índia bebem água. Só que em pouca quantidade, porque eles absorvem muita água. E outra coisa, pessoal. Os porquinhos da Índia devem ter seus habitats limpos com frequência. Pois o contato com as fezes pode ocasionar diversas doenças. Os porquinhos da Índia precisam ter uma alimentação bem diversificada. Aqui nós damos a sicória e o almeirão. A folha de guando. Sorgo. Folha de seriguela. Serralha. E aqui a gente também dá o capim, que é rico em vitamina C, essencial para os porquinhos da Índia. E o capim ou feno é essencial para que eles possam gastar os dentes. Para quem não conhece, essa é a Luluzinha. Ela é uma fêmea peruana. Ela já está grávida. Esse daqui é o Bolinha. Ele é o nosso inglês nacional. Ele é o macho. E aquele penetra ali é o Johnny, Spider e Oda. E em breve terão os filhotes dos dois. Para quem não sabe, os porquinhos da Índia também têm suas personalidades. Como a Luluzinha, ela gosta de ficar no colo. Só que como ela está grávida, ela tem ficado um pouquinho estressada. Então a gente achou melhor não pegar ela muito no colo. E o Bolinha, ele já é mais assustado e gosta de ficar na dele. Quando a gente pega no colo, ele fica paradinho. E a Luluzinha gosta muito de assistir televisão. Pessoal, eu vou dar um tour agora pela casinha dos meus preais. Essas são as principais coisas que você precisa saber antes de criar um porquinho da Índia. Ou se você já cria porquinhos da Índia. Então quem puder dá uma passadinha no canal meu e do meu irmão. Que o nome é Irmãos na Roça. E também não esqueça de se inscrever e dar o like no vídeo da Natália. Bom pessoal, fiquem com Deus. E nos vemos mais no canal Irmãos na Roça. Irmãos na Roça. Irmãos na Roça. Obrigado.